E aí pessoal, chegou a hora de vocês conhecerem os novos títulos que ficarão disponíveis nos próximos dias na Netflix. Nos lançamentos Netflix que vão do dia 26 de agosto ao dia 1 de setembro, mais de 60 filmes e séries são adicionados ao catálogo. Separamos os 20 principais filmes e séries que chegam na semana, mas a lista completa dos lançamentos você pode conferir no link na descrição e no primeiro comentário. Antes de você conhecer os títulos que chegam nos próximos dias, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Dessa forma, todas as vezes que postarmos as novidades da Netflix, você ficará sabendo em primeira mão. Também use o espaço para comentários para dizer qual série você está aguardando chegar na Netflix. A semana se inicia com o dia 26, onde são adicionados os filmes Loving, Uma História de Amor, E o drama, Quatro Vidas de um Cachorro. No dia 27, é adicionada a sétima temporada de Trolls, o ritmo continua. No dia 29, o serviço disponibiliza para os assinantes sua nova comédia romântica, Amor em Obras. Já no dia 30, grandes novidades chegam ao serviço. Entre elas, as primeiras temporadas das séries, o anime Carole e Tuesday, o Cristal Encantado, A Era da Resistência, The A-List, e a terceira temporada da série espanhola Vis-a-Vis. Por fim, o filme Kardec é adicionado ao serviço também no dia 30. O mês fecha com a chegada da primeira temporada da animação Hotel Transilvânia. Como já é de costume, o primeiro dia do mês recebe muitas novidades. Entre elas, estão os filmes Caça aos Gangsters, Clímax, Procurando Dory. Já nas séries, são adicionadas ao catálogo a quinta temporada de Como Defender um Assassino, a segunda temporada de Station 19 e a décima quinta temporada de Grey's Anatomy. Ainda retornam ao catálogo no mesmo dia, Capitão América 2, O Soldado Invernal, Um Homem de Sorte, Meninas Malvadas e Carros 1 e 2. Gostou das novidades do serviço para a semana? Não esqueça de deixar seu like, ok? Um abraço e até mais!